Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você criar uma videoconferência pelo Google Meet com seus alunos através do Google Classroom. Eu já estou aqui numa turma do Google Classroom, nenhuma turma de teste. Vou vir aqui, configurações, vou descer até a aba geral. Aqui no Google Meet tem um link, esse link você pode copiar e colar ele para quem você deseja enviar. Mas eu não quero fazer isso, eu quero habilitar dentro da minha turma para os meus alunos. Então eu venho aqui, clico aqui, tornar visível para os alunos. O link vai aparecer lá na turma dos alunos. Salvar. Agora vem aqui. Nesse celular eu estou logado como aluno, tem um aluno meu aqui. Olha aqui, não tem link nenhum aqui, mas eu vou atualizar a minha turma aqui no celular. Pronto. Agora o link está visível. Isso aqui é o link do Google Meet. Está visível para os alunos. Então, voltemos aqui para a turma do professor. Aqui na turma do professor, então, o link está aqui. Eu combino com os meus alunos, um dia, uma data e um horário, eles vão vir e entrar. Então, no horário definido, um pouco antes, o professor vem aqui, clica, abriu o Google Meet. Eu já vim aqui, já desabilitei a minha câmera, o meu microfone. Senão vai dar microfonia aqui com o meu aplicativo que eu estou gravando o vídeo. Estando aqui, mas você pode deixar a sua câmera ativada, o seu microfone para você conversar com os seus alunos. A câmera você pode desativar se você não quiser mostrar a sua imagem aí. Tá bom? Fica só a foto. E vem aqui, ó. Confere, gente, se a tua conta que está ali, certinho. Participar agora. Esses aqui são os detalhes da reunião, tá? Olha aqui, ó. Esse é o link da nossa reunião. Toda reunião que você abre no Google Meet tem um link, tá? Esse link você manda para quem você quer convidar. Não é o nosso caso agora, tá? Então, eu vou fechar. Ok. Aqui eu tenho quantas pessoas... Ó, mostrar todos. Eu quero ver todo mundo. Só estou eu. Só eu sozinho. Por isso que o professor tem que entrar antes para abrir a turma, tá? Aqui o chat para você conversar aqui e mandar mensagem para os seus alunos. E os seus alunos mandarem mensagem para você, tá? Então, estou sozinho. Vamos lá para o celular na turma do aluno, da minha aluna aqui, de teste. Vou clicar aqui. Pronto. Já abriu o Google Meet, o aplicativo. Vou clicar aqui. Também desabilitei aqui, gente. A câmera e o microfone, tá? Participar. Tranquilo. Olha aqui, ó. Agora aqui... Voltando para a turma do professor. Olha aqui, ó. Na turma do professor, agora estou eu e a minha aluna de teste aqui. A aluna Lidiane, tá? Essa é a foto da minha aluna. Só estamos em dois, tá bom? Muito bem. Pessoal, um recurso bem legal. Você vai iniciar a tua videoaula aí, a tua videoreunião. Vem aqui, ó. Nesses três pontinhos, se for teu interesse. Não precisa. Gravar reunião. Ou seja, tudo que você... A partir desse momento que você aceitar o consentimento aqui de gravar... Todo mundo que falar, que aparecer a imagem, tudo que for falado aqui na nossa reunião... Olha lá, está gravando, tá? Vai ser gravado e vai ser salvo um vídeo lá no nosso Google Drive e mandado um aviso no nosso e-mail. Tá bom? Aí você pode pegar esse link e postar lá no Google Classroom. De repente, para o aluno assistir amanhã, depois. Fica lá salvo para quem quiser assistir. Tá bom? É muito útil e bem legal esse recurso. Tá certo? Então, eu vou desabilitar, senão começa a carregar muito aqui o meu vídeo. Tá? Vou parar a gravação, mas você gravaria até o final da reunião. Até todo mundo terminar, tá? A sua gravação. Eu vou vir aqui, ó. Interromper gravação. Ok? Interromper. Muito bem. Então, esse é um recurso muito útil. Gravar a tua reunião. Com quem você está fazendo. Outro recurso é aqui, ó. Apresentar agora. Quando você clica aqui, você abre em três opções. Para você gravar a tela do seu computador. Ou seja, eu separei aqui um PowerPoint que eu quero mostrar para os meus alunos. Um conteúdo de uma aula minha. Vou escolher a opção aqui, ó. Tela inteira. Tá? Escolho essa opção. Compartilhar. A partir de agora, tudo que eu mostrar aqui no meu computador vai refletir. Os alunos vão enxergar tudo. Olha aqui. Vamos lá para a turma do aluno. Olha aqui, ó. Estão vendo? Já mudou a tela aqui também. Ó, vou na minha tela, vou colocar o meu PowerPoint. Vou dar o F5 aqui para apresentar. Nesse momento, tudo que está passando na minha tela, os alunos estão vendo. E estão me ouvindo. Tá? Então, apresentei aqui meus textos argumentativos. Tá? Fiz a minha aula aqui para os alunos. O conteúdo. Expliquei. Tirei dúvidas. Terminei. Muito bem. Terminei aqui. Voltei para o Google Meet. Apresentei tudo. Se fosse o Word, uma planilha do Excel. Terminado aqui. Tiremos as dúvidas. Vou parar a minha apresentação. Aí aqui, gente. Nesses três ícones que tem aqui. O primeiro é para você ativar ou desativar o microfone. Bem simples. Dá para você poder falar. O segundo é para você deslogar. Sair da reunião. Clicou aqui, você sai da reunião. Tanto você quanto os alunos. E aqui para você ativar a sua câmera. Se você tem uma webcam, se você está no celular, ativa a câmera do seu celular para filmar a sua imagem. E os alunos, mesma coisa. Tá bom? Então, na hora que a gente todos terminar a reunião, vamos clicar aqui. Sair da chamada. Tá certo? Pessoal, então, basicamente é isso. É muito simples. Eu vou agora sair, deslogar daqui. Tá? Vou deslogar. Ó. Saí. Aí. Desloguei. Saí da reunião. Os alunos vão fazer a mesma coisa. Vão clicar no telefoninho vermelho dentro da bolinha branca para sair. Vou mostrar para vocês agora onde fica salvo lá no e-mail o vídeo da nossa reunião. Tá? Venho aqui no e-mail. Aqui, ó. Tá aqui. Tá? Ó. Meet Recordings. Você vai abrir. Estou no meu e-mail. Abri o e-mail. E tá aqui, ó. Você vai clicar aqui e ele vai direcionar você para o drive. Aqui nessas opções, você tem aqui, ó. Fazer o download. Você vai clicar aqui e vai fazer o download do vídeo. Eu não quero baixar agora, porque ele vai demorar um pouco. Tá bom? Você salva no teu computador. E aqui, nesses três pontinhos, você tem a opção, ó. Compartilhar. É aqui que você vai copiar o link. Ó. Só que o link, gente, tem que estar permitido para o aluno. Se você copiar esse link, colocar lá no Google Class ou mandar no WhatsApp, aqui tá sem permissão. Então, vem aqui, ó. Alterar. Vamos escolher aqui, ó. Para eu colocar no Google Class ou compartilhar com os meus alunos restritos para a Secretaria do Estado da Educação do Paraná, eu tenho que estar marcado aqui. Se estiver aqui restrito, ninguém vai conseguir ver. Só eu assisto. Tá bom? Então, aqui. E se você quiser disponibilizar a cópia do vídeo da reunião para qualquer pessoa, mesmo de fora da tua organização, do teu G Suite, da tua organização da Secretaria, aí você marca aqui, ó. Qualquer pessoa com o link. Aí você pode pôr no WhatsApp, no Facebook. Tá bom? Então, tome cuidado aí. Eu vou deixar aqui, ó. Secretaria de Estado da Educação. Coloquei aqui. Copiar link. Agora, eu copio o link. Vou lá na minha turma do Classroom. No mural da minha turma. E colo. Ctrl V. Colei o link. Postar. Pronto. Assim que os meus alunos clicarem aqui, eles vão ser direcionados para a página do vídeo e vão poder assistir o vídeo da nossa reunião que ficou gravada. Tá certo? Pessoal, espero que tenha valido a pena, que tenha gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo com os seus colegas. Uma boa aula, bons estudos a todos e até a próxima. Pronto. 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 Obrigado.